De repente você chega Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Vão tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera De repente você chega Revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos teus pecados Procurei outros carinhos Vão tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as razões Já tentei todas as razas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer 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 E você não vai voltar pra mim Luto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem ser o pé Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semplante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde em chamas Por você Por você Por você Por você Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semplante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Mais que uma vontade Chega a ser loucura Mais que uma vontade O meu corpo arde em chamas Por você Com você O meu corpo arde em chamas Por você O meu corpo arde em chamas Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo a ti Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo a ti Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Juro que não sei Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Vem, vem Vem, vem Vem, vem Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Só eu senti amor Só eu senti amor Adorei, adorei Quem gostou pode fazer muito barulho aí Que felicidade, que felicidade Quero convidar todos pra curtir essa emoção Junto com a gente assim ó Meu coração É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Vem, vem Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero Sincero como o meu amor Tão puro e cheio de emoção Tão puro e cheio de emoção É só você chegar É só você chegar Quero te abraçar Perfeito Meu coração É o teu lugar É só você chegar Ó Eu sonho Eu sonhava que o sol Namorava no ar Que as nuvens Que as nuvens do céu Que as nuvens do céu Quero ouvir Quero ouvir Te amo Eu sonho 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 Em te escrever A minha história no ar Agora vai da baile Agora o olho do baile, vai Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Penso em você e seu olhar Penso em fugir e te levar Sonho pra nunca acordar Eu nunca fui te acreditar Mas me pedi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vem! Vou confessar A minha história Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Seu amor E lembra dessa aqui assim, ó Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão Me dá tua mão Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol Que tem que ir embora Seu amor tem poder Nosso amor tem poder De superar o amor De superar o fim Toda toda a tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou Que você deixou Que você deixou Que você deixou Não posso Não posso viver sem você Não tenho razão Nem por ter Me acostumar Me acostumar com a saudade Nem por ter Que você deixou Nessa oração Nessa oração Que o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou um escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer De alguém que te quer de verdade Pelo que eu vou te dizer Pois não Os dois pontos vêm De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão Nem por Nem razão Nem por quê Me acostumar Nem vírgula pode separar Nem vírgula pode separar Oh, 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 oh É só uma sensação Seu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou um escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existe em mar Muito barulho pra Marvel, ó Vambora A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, por nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim É tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, por nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim É tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo, porque a gente se ama demais Não vem que a vida ainda tem planos pra você e eu Se há razão que é guerra, o nosso amor que é paz O nosso amor que é paz Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu mais um pimpim que não sou seu Até a cama percebeu que estreou demais E o seu toque não traz Não adianta o fogo de vento na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um abenito Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um abenito Vamos pra cima, vem, vem, vem Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pro gaveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você me deu saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um abenito Você me deu saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um abenito Um beijo Marília Mendonça Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi noção Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo carinho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo carinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Tchau Melhor no final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor no final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, 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 nada Eu vim me dizer Adeus Melhor no final Melhor no final No final Assim Melhor no final Melhor no final No final Assim Venha lá pra mim Quando eu vejo você, a minha boca seca A mão congela, o sangue ferve de onde vem tanto poder E quando você me vê, o teu sorriso brilha Todo mundo a mim deseja como eu desejo você E quando eu vejo você, a minha voz embarga A mente voa ao sonho, mil loucuras pra te satisfazer E quando você me vê, o corpo não me avança O clima esquenta nosso dialeto, é pra quem sabe entender A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos, é Quem faz o coração falar Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra É telepatia, é paixão desenfreada Quando eu vejo você, a minha boca seca A mão congela, o sangue ferve de onde vem tanto poder E quando você me vê, o teu sorriso brilha Todo mundo a mim deseja como eu desejo você E quando eu vejo você, a minha voz embarga A mente voa ao sonho, mil loucuras pra te satisfazer E quando você me vê, o corpo não me avança O clima esquenta nosso dialeto, é pra quem sabe entender A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra É telepatia, é paixão desenfreada A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar A linguagem dos olhos, o corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos, quem faz o coração falar Vou de casa pro trabalho e do trabalho vou pra casa Vou de casa na moral Sem zoeira, sem balada, sem marola, sem mancada Eu tô legal Faça som ou faça chuva, o que eu faço pra você Nunca tá bom Pago as contas, faço as compras, tudo bem, eu sei É minha obrigação Mas eu tenho Reclamações a fazer, mas eu tenho Que conversar com você A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada nenhuma, a vacuna tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Para com D Para com D, para com D, para com D Para com D A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma baçona tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Para com D, 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 para com D Para com D, para com D, para com D Ah, pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim Que a roupa toda amarrotada E você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada Nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando De tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Falando sério, hein Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Paraconde, Paraconde Paraconde Sinais de Fogo Ludmille Pericão Graças a Deus Eu já chorei todas as lágrimas do mundo Eu já sofri por esse amor vagabundo Eu já senti tudo que eu tinha pra sentir E hoje já não choro mais Se alguém tocar, melhor eu ir Vê, pensa bem Se vale a pena a despedida Pra que negar Se eu sou o amor da sua vida Crise é normal Isso é apenas uma briga de casal O nosso filme nunca chegou no final Ainda existe amor na gente Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou Mas você não deu valor Queria voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de fogo Era meu ou seu amor Mas eu não te dei valor E acabou Vê, pensa bem Se vale a pena a despedida Pra que negar Se eu sou o amor da sua vida Crise é normal Isso é apenas uma briga de casal O nosso filme nunca chegou no final Ainda existe amor na gente Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou Mas você não deu valor Querei voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de fogo Era meu ou seu amor Mas eu não te dei valor Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou Mas você não me escutou Mas você não deu valor Querei voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de fogo Era meu ou seu amor Mas eu não te vi valor Mas eu não te vi valor E acabou E acabou E acabou E acabou E acabou Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô comendo mais Sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim Pois não me eu tava planejando Queria só gostar Mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim Em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô comendo mais Sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Eu não sou de me entregar Queria só gostar Mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar? Eu não sou de me entregar Eu não sou de me entregar Eu não sou de me entregar Essa canção eu amo E todo mundo que ama Canta junto com a gente Assim Ah, se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me refazer Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Penso em você e em seu olhar Deixe fugir e te levar Sonho pra nunca votar Eu nunca fui de acreditar Mas me perdi a encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar E era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Ah, se eu pudesse voltar Ah, se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me refazer Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que eu só queira ganhar Não que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Penso em você e em seu olhar Penso em fugir e te levar Obrigado ao revelação E ao de propósito Que regravaram e ficou maravilhosa Eu nunca fui te acreditar Mas me perdi a encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Vou confessar Que era eu Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Aquele azul sem fim Me disfarcei de mar Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Ela 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 Pensa que eu não reparei Que você passou em claro A madrugada inteira Gosta, né? Algo que alimenta Seu amor E sem sentido E eu observando E morrendo de vontade De dormir O que eu teve que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Nada aconteceu Meu amor É teu Se você achou Que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em mim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não faria O que eu não faria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não faria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor, eu Sei você acha que tem destino que eu Olha bem no meu olhar Você vai notar, enfim Que dentro de mim, o amor se fez Decidi curtir Pela primeira vez, eu não faria Pela primeira vez Se eu cresceria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Nunca mais faria, até se eu for você Que não cresceria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Nunca mais faria, até se eu for você Que não cresceria de perder você Sem o seu carinho O que eu não faria, até se eu for você Que não cresceria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você de cada canto do mundo Que tá curtindo a gente agora Bem-vindos à nossa live Contando a minha história Onde tudo começou E a gente vai contando E a gente vai contando Vai cantando Músicas como essa, por exemplo Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava no ar Que as nuvens do céu Beijavam o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais, menina Tomei Tomei No copo bronzeado Ganhei Um beijo maçanhado Ridicado Tomei Trudinho arrepiado Parei Surpreendido e acanhado Tensei De roxinha colada Olhei Com bom a evitar Gostei Perfume importado Amém Me soltando a horada Tomei Cabe Quando eu vi, me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol namorava no ar Que as nuvens do céu beijavam o azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor, toma conta de mim O destino traçou pra nunca mais ter fim Vem, 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 canta com a gente Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amo, meu amor, menina Vamos de novo Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amar é bom demais, menina Gamei no corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei surpresa e acanhado Dancei de rostinho colado Olhei, bombom a evitado Gostei, perfume importado Amém, já sou teu namorado Gamei, 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 gamei Gamei no corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei surpresa e acanhado Dancei de rostinho colado Olhei, bombom a evitado Gostei, perfume importado Amém, sou teu namorado Gamei Ai, 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 ai Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor, eu sei Tão puro e cheio de emoção, eu sei Nós não somos iguais, os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar, aqui é o seu lugar Te amo, meu coração está no fogo pra te amar Quem mando? É só você chegar Quero te abraçar, deitar no meu peito E sente o meu calor, pareta, grau de amor Perfeito Só você entrar, aqui é o seu lugar Te amo, meu coração está no fogo pra te amar Quem mando? É só você chegar Quero te abraçar, deitar no meu peito E sente o meu calor, pareta, grau de amor Perfeito Canta comigo Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor, eu sei Tão puro e cheio de emoção, eu sei Nós dois somos irmãs Nos nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar, aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está no fogo pra te amar Quem mando? É só você chegar Quero te abraçar, deitar no meu peito E sente o meu calor, pareta, grau de amor Perfeito Perfeito É só você chegar Aqui é o seu lugar Te amo Te amo sim Meu coração está no fogo pra te amar É só você chegar Quero te abraçar, deitar no meu peito E sente o meu calor, pareta, grau de amor Perfeito Meu coração é o teu lugar